Vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 6 de Tamuz, concluindo o capítulo 12 e com isso também encerrando o estudo da segunda parte do Tânia, o Shara Ihud Vemunah, o portal da unicidade e da fé. Então nós estamos no meio, quase no finalzinho do capítulo 12, que é o último dos capítulos dessa obra, desse ensaio, dessa segunda parte do Tânia, quando o Altarebe estava nos explicando que através, nós vimos que existe toda a energia vital que dá origem aos seres e criaturas, está indicada ou é canalizada, é proveniente dos atributos divinos e passa, é processada pelas letras e palavras da Torá que constam nos dez pronunciamentos, pronunciamentos de Deus nos Gênesis que deram origem ao surgimento de todas as criaturas do nada. E nós vimos que essas letras, cada uma das letras, na sua própria forma, no seu formato, inclusive indica um tipo de energia específica divina que flui através dela. Por isso nós vimos também que cada uma das palavras deu origem a uma criação de forma geral e criaturas específicas que se derivam dela também vão surgindo de acordo com o rearranjo da combinação das letras, das letras originais, porém numa outra ordem, numa outra sequência, formando uma outra palavra, disso vão surgindo especificações, ramificações, dentro daquela própria criação, entre aquelas criaturas. Porém, nós vimos que existe um outro nível que é aquele de substituições e permutações de letras. Letras que têm algo em comum, talvez na sua articulação, no seu formato, ou através de outros métodos e sistemas de permutação, que já explicamos no capítulo 1 e no capítulo 7 dessa obra também. Quando há uma permutação, isso diminui a energia divina original que estava contida nas letras originais que compunham aquela palavra que foi dita pelos pronunciamentos divinos. Ele nos diz o que ocorre quando há permutações e substituições de letras. Ele nos explica o título de ilustração como essa energia derivada das permutações e substituições das letras é uma energia inferior, menor, do que a original, de como estavam as letras na sua forma original. Aquilo que é derivado, as criaturas que surgem a partir dessas substituições e permutações, estão num nível mais baixo. Essas criaturas de ordem inferior, formadas por meio de substituições e permutações das letras originais dos pronunciamentos divinos, poderiam ser comparadas à luz proveniente da lua que brilha de noite sobre a terra. Fruto e produto dessas letras que foram substituídas, alteradas, que foram permutadas, o resultado, a energia divina resultante delas, pode ser comparada à luz da lua que brilha de noite sobre a terra. Por ser o luar um reflexo da luz solar. Ele nos diz o que nós vemos à noite, o luar, o brilho da lua, Mas, na realidade, a lua não tem luz própria. O luar é um reflexo da luz solar. Portanto, segue-se que a luz que brilha da lua sobre a terra de noite é, na realidade, luz do sol modificada. Mas é claro que a intensidade da luz da lua é muito menor, é incomparável com a potência da luz do sol. A luz, ela replica, ela reflete a luz do sol, mas numa quantidade, numa qualidade bem inferior, bem menor. Portanto, a luz que brilha sobre a terra de noite não é uma luz que vem de forma direta do sol. O sol estaria do outro lado do globo terrestre à noite, não é? Então, ela não vem direto do sol, e sim, ela vem por intermédio da lua. Ela passa pela lua que recebe a luz do sol e retransmite para a terra. Porém, como ele nos diz, essa luz que nós recebemos acaba sendo não diretamente a luz do sol, mas uma luz derivada da luz que vem do sol, a luz da luz, ou seja, um reflexo apenas da luz original do sol, e que é uma luz da luz do sol. nos diz o Al-Terebe essa analogia ilustra de modo preciso como as letras dos pronunciamentos originais divinos inalterados são a fonte geral do fluxo da energia vital que dá existência aos seres e a criaturas, ou seja, essas letras conforme estão na sua condição original, elas são a fonte geral do fluxo energia, luz e poder dos atributos divinos para criar os mundos a partir do nada e energizá-los e sustentá-los enquanto Deus o desejar isso está indicado, esse poder maior está indicado nas letras originais que compõem as palavras dos pronunciamentos divinos que constam na Torá, no Gênesis além disso, para surgirem milhões de criaturas, como nós falamos disso se deriva não apenas do rearranjamento das letras numa outra sequência, mas também através daqueles métodos de substituições de letras quando elas são alteradas da Muzdizu Al-Terebe o mechalalut ha-meshaka ve-ha-ha-ha-ha-gdola azu e ir a-shem ve-him-shik mimeh na-toldotea a-kayo-tzebaba a-nafea traduzindo dessa fonte grande que está representada nas letras originais que compõem as palavras dos pronunciamentos divinos que deram origem à existência às criaturas, às grandes criaturas dessa fonte grande e abrangente do fluxo e luz divinas Deus fez fluir e brilhar algo que seria apenas um reflexo disso derivações ou ramificações as quais, na mesma proporção que a luz do sol é um reflexo desculpe que a luz da lua é apenas um reflexo mínimo da luz solar da mesma maneira Deus fez que dessa fonte grande e abrangente do fluxo ou luz simbolizado e contido nos dez pronunciamentos do Gênesis Deus fez fluir e brilhar derivações e ramificações as quais são derivações do fluxo diminuído proveniente das letras são derivações, mas derivações bem diminuídas bem condensadas apenas um reflexo da luz original proveniente das letras sendo esse fluxo diminuído nada mais senão letras que foram substituídas ou permutadas o que seria esse reflexo? aquelas letras que foram substituídas ou permutadas por meio da energia dessas letras substituídas ou permutadas Deus criou que isso acaba condensando, ocultando diminuindo a luz original então ainda há uma energia aqui divina presente porém numa quantidade ou qualidade inferior e por intermédio disso Deus criou as criaturas individuais que há em cada mundo e céu seja esse reflexo das letras originais contidas nos dez pronunciamentos esse reflexo que é aquilo que é obtido através das permutações através das substituições de letras que como nós falamos isso diminui a intensidade do fluxo energético isso se equipara a luz do sol como ela é diminuída para chegar até a lua e a lua apenas retransmite a luz do sol mas de uma forma muito mais obscura ou diminuída etc aquele reflexo também da mesma forma ele nos diz o reflexo da energia vital que vem através das substituições e permutações das letras originais dos pronunciamentos divinos isso seria portanto como a luz que brilha na terra através da lua a luz do luar que é incomparavelmente inferior à grande luz conforme emana do próprio sol de forma direta porém assim foram surgindo foi dada a existência a cada uma das criaturas individuais em cada um dos mundos cada uma no seu formato dentro das suas características específicas e esse processo ele segue e prossegue ou seja, de diminuição de ocultação quando a energia original ela é processada diminuída, condensada ou seja, pode haver uma substituição uma permutação e depois pode haver em cima dessa permutação uma outra permutação por uma outra letra que também faz parte da mesma categoria mas daí já seria a substituição da substituição e isso ele vai nos dizer indica o que? uma diminuição ainda menor do fluxo original Deus então produziu uma luz crescentemente diminuída rebaixando o fluxo a um vislumbre de vislumbre de vislumbre da luz das letras originais que compunham as palavras dos dez pronunciamentos emitidos no Gênesis que a partir deles surgiram as criaturas maiores do nosso mundo ele nos diz assim como existe o reflexo da luz ou seja, que a luz da lua é apenas um reflexo da luz solar mas aqui o Altrave nos acrescenta que pode haver um reflexo do reflexo um vislumbre do vislumbre do vislumbre quando há uma diminuição um afastamento ainda maior através de mais permutações e substituições de letras depois Deus rebaixou o fluxo energético ainda mais através de uma cadeia de múltiplos rebaixamentos e esses múltiplos rebaixamentos acabaram gerando o que? Atchelivrado Memmamash Keavanimbeafar ou seja isso foi sendo processado havendo múltiplos rebaixamentos um atrás do outro até que as formas menos energéticas foram criadas aqueles tipos de seres e criaturas onde a gente não percebe neles não só que não percebe neles espiritualidade ou divindade a gente nem percebe neles vestígio de vitalidade como matérias inertes como pedras e pó tudo isso surgiu a partir de muito processamento da luz original do fluxo vital divino original quando as letras foram foram permutadas foram sendo substituídas e mais uma vez e outra vez até surgirem essas criaturas inanimadas o Shmotei Ham Even Beafar Hem Chilufim Vechilufim Huley Utmurot de Tmurot Huley Canar e os seus nomes hebraicos nós damos aqui o Walter Ever nos trouxe o exemplo do pó da terra das pedras e pó da terra seus nomes hebraicos Even que significa pedra Yafar que é pó sofreram numerosas substituições eles são resultado de numerosas substituições e numerosas permutações das letras originais que compunham os pronunciamentos divinos conforme mencionado acima conforme ele já nos explicou acima nos capítulos 1 e 7 portanto o nível de vitalidade presente nesses seres inanimados como pedra pó etc é muito diminuto e isso é resultado de inúmeras substituições e permutações e processamento das letras originais dos pronunciamentos divinos que eles foram diversas vezes substituídos e permutados diminuindo cada vez mais a intensidade do fluxo vital até que surgissem essas criaturas sem vestígio de vitalidade inanimadas etc e dessa forma nos diz o Altarebe conclui com a ajuda de Deus bendito e enaltecido seja ele conclui-se a segunda parte do Tânia com isso nós encerramos o décimo segundo capítulo e dessa forma também concluímos em boa hora essa profunda explanação do Altarebe essa segunda parte do Tânia muito profunda complexa mas que contém dentro de si conceitos essenciais da mística judaica da Kabbalah da Hassidut e que servem para elucidar esclarecer uma das coisas mais fundamentais da nossa fé que é o conceito de unicidade de Deus com o Cidadania existir fizemos parte do Tânia com o Cidadania com o Cidadania